Vice-Coordenadora Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surto-Covid-19, Odete da Silva Viega-Sateten, cidadão nebe retan cartão vacinação, significa emanerá-se que simu vacina. Mas, bem-vindo, acontece e a futuro, mostro falsificação do documento rumo, equipa saúde se buca tuir, rode processa tuir dala legal. Odete Viega-Sató declaração, né? Relaciona-se a declaração primeiro-ministro Tauru Matanroa, que a cidadão nebe simu completo ou na vacina, mas que se livre circulação, nula precisa ou na teste rastreio. Quando é maner retan, cidadão não retan, significa que a cidadão não tem vacina, mas não foi em retan. Se carrega o futuro, mas que o problema não é muito, é que o sistema de tratamento não tem que fazer uma intervenção e tem que fazer uma... como diz? Se carrega o lugar, a gente tem que fazer uma capacidade de plantar as fontes de Rússi Nebe, né? Fontes de Rússi Nebe também não tem que fazer uma capacidade de talentos, né? Ao mesmo tempo, se nós conseguirmos contribuirmos, moramos a imunidade para a Itania. Se nós conseguirmos falsificar documentos, nós temos que assumir a responsabilidade. Nós temos que assumir o público em linha de frente. Nós temos que assumir a vacina de AstraZeneca-Covax Facility, e a fulano abrir o banco de fulano, se simutam a segunda dose. Nós temos que assumir a vacina de AstraZeneca, e ao mesmo tempo, a vacina de Sinovac-Seto e Timor-Leste não se atendem a vacina do grupo Alvo Sira. Efezinha Babu, Lamberto da Silva, GMN. Amém. Amém.